Já chamei as bichinhas Vai rolar esquentando o posto de gasolina E cerveja gelada E mais tarde tem moído de vaquejada E pôr no chão, forró, mulher, cachaça e sonipá Dedão, pode chamar quem tem Recupição, pegaram só cama Que isso é festa de interior Vai rolar esquentando o posto de gasolina Vai rolar esquentando o posto de gasolina Mercedia, bala de prata, bora J, R, C, D, tamo junto e misturado Isso é festa de interior Isso é festa de interior Já chamei as bichinhas Vai rolar esquentando o posto de gasolina E cerveja gelada Mais tarde tem moído de vaquejada E pôr no chão, forró, mulher, cachaça e sonipá Dedão, pode chamar quem tem Recupição, pegaram só cama Que isso é festa de interior E pôr no chão, forró, mulher, cachaça e sonipá Dedão, pode chamar quem tem Recupição, pegaram só cama Que isso é festa de interior Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vai rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina Vem descendo, vem trabalha rolar esquentando o posto de gasolina E aí E aí E aí